Olá, boa noite! Estamos aqui de novo, como de costume, nas nossas quartas-feiras, né? Conto marcada, a gente aqui tem a live, que a gente conta com a participação de outros colegas, médicos e também temos outros planos para futuramente fazer outros tipos de live, tá? Tá? Hoje, tá? Já fiz o convite aqui para ele entrar. Boa noite! Tudo bem, doutor Carlos? Boa noite, doutor Wilson! Prazer, é uma honra estar aqui com você, compartilhando esse momento. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com o seu convite. Eu que agradeço, né? Vamos falar hoje mais um assunto muito interessante, que é a relação entre as nossas duas áreas, né? Cardiologia, uma área que tem muita coisa bacana, né? Pra gente conversar, pra gente falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente você ter aceito o meu convite, né? Pra quem não sabe, eu participo de um grupo de médicos de todo o Brasil, né? Esse grupo de médicos tem pessoas muito especiais, que nos motivam, que são exemplos pra gente. E o Carlos, com certeza, é um desses pra mim, tá? Eu conheço o Carlos, então, nesse grupo. Ele tem um programa muito legal, que ajuda muita gente com a questão de tentar parar de fumar. A gente sabe muito que o tabagismo, né? O cigarro, tem inúmeros transtornos, inúmeros problemas sociais, de saúde. E, assim, eu fiquei muito impressionado com o plano que ele tem, com a dedicação, com o amor que ele tem com esse propósito, né? Já já eu vou deixar você falar um pouquinho, que acho que o pai da criança fala muito mais a respeito, né? Mas eu não podia deixar de não falar disso, né? Eu tinha que falar disso, porque realmente é uma coisa que quando eu vi que você tinha, realmente eu fiquei muito impressionado e me tornei mais fã ainda seu, tá? Primeiramente, né? Eu sou o Wilson de Martini, oftalmologista aqui em Maringá, do Paraná. E outra coisa bacana desse grupo é que a gente permite conhecer médicos de todo lugar e em todas as especialidades, né? O Carlos tá bem longe daqui, né? Fala um pouquinho de você, Carlos, pra gente. Ô Wilson, muito obrigado pelas suas palavras, me emociono aqui até com essas palavras de carinho, né? De reconhecimento do meu trabalho e da nossa amizade, né? Embora não nos conhecemos pessoalmente, mas temos vínculos, particularmente um vínculo objetivo comum de levar mensagem, de promover saúde através das mídias sociais. É isso que a gente tem aprendido juntos lá no Grupo Acelerador Médico. E como eu disse no início, fiquei muito honrado com o seu convite. E parabéns pelo seu trabalho nas mídias, por estar gerando valor às pessoas que seguem o seu trabalho, promovendo saúde, né? E eu sou cardiologista, tô formado há 30 anos e como cardiologista eu percebi que eu precisaria também atuar na área de saúde mental. Então eu fiz uma especialização em terapia cognitiva e comportamental, me habilitei pra tratar, então, ansiedade, depressão e dependências químicas. E dentro da dependência química eu tenho uma atuação muito relevante no tabagismo. Na verdade, essa paixão por ajudar o tabagista surgiu na minha casa. Eu sou filho de pais tabagistas. E quando entrei na faculdade, logo percebi o risco que meus pais estavam correndo. E então fui me aprofundar no conhecimento pra ajudar o tabagista. E então fiz isso. Hoje eu coordeno aqui no município de Jundiaí, no interior de São Paulo, o PAIT, que é o Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista da Prefeitura de Jundiaí, onde já atendemos mais de 10 mil pacientes. Mais de 10 mil pacientes que participaram do programa e tiveram a oportunidade de serem ajudados. O tabagista é um dependente químico e ele precisa de ajuda, de cuidado, de acolhimento. E é isso que nós oferecemos a todos aqueles que querem deixar de fumar e precisam da nossa ajuda. É um trabalho que me motiva muito, eu gosto muito de fazer. E temos resultados surpreendentes, extraordinários, de pessoas com alto grau de dependência e que conseguiram a libertação dessa doença. E nós sabemos o quanto o cigarro ameaça não apenas o coração, mas também a visão, não é verdade? Com certeza. Tem muita coisa pra gente falar a respeito disso também, né? Bom, Carlos, eu gostaria de contar um caso primeiro, né? O que me fez pensar em relacionar nossas duas áreas, né? Primeiramente é porque algumas pessoas ainda acham que o exame oftalmológico é um exame pra verificar grau. Muitas vezes chega lá, doutor, vem aqui só pra trocar o grau, né? E foi em uma dessas situações que eu comecei a pensar realmente na questão de prevenção de outras doenças também relacionadas a problemas de visão. Um dia chegou um paciente pra mim, tem mais ou menos uns dois anos atrás, um paciente jovem, tinha ali os seus 45, não chegava a 50 anos de idade. E ele falou pra mim, olha, eu tô com um pouco de dificuldade pra enxergar, mas há uma semana atrás eu tive uma perda súbita de visão. Escolheceu tudo, não vi nada. E durou ali alguns minutos, cerca de 10, 15 minutos, e depois disso ela retornou e a visão estava normal depois. Assim, às vezes se ele não tivesse me falado isso, ou se de repente eu também não tivesse perguntado, a gente ia ter perdido uma oportunidade única, talvez, de salvar esse paciente. Por que que eu tô falando isso? Porque quando ele me falou isso, na hora eu pensei de um problema cardíaco, tá? E por que que eu pensei nisso? Existe uma alteração que chama AIT. AIT é um parente do AVC, né? Que é um acidente isquêmico transitório, AIT. Ele teve um coágulo que obstruiu temporariamente o olho dele, uma veia do olho dele, e fez com que ele perdesse a visão. Graças a Deus reverteu, mas isso poderia ser algo muito mais grave, né? O que que poderia ter acontecido aí? O que que você disse pra nós, Ricardo? É interessante. Quando você me convidou pra essa live, ele me passou um filme de todos os pacientes que eu já atendi com quadros semelhantes. E isso é muito comum, e você lembrou muito bem, o oftalmologista não é apenas pra gente fazer a revisão de lentes, não, né? É muito importante que as pessoas façam o exame de fundo de olho, tão importante pra, inclusive, acompanhamento do paciente hipertenso e diabético, né? Então, nós caminhamos juntos, lado a lado. Recentemente, atendi uma paciente semelhante a esse que você descreveu, essa de 49 anos, tabagista, e o diagnóstico dela não foi um AIT como no seu paciente, que reverteu totalmente, o diagnóstico dela foi um AVC, e ela perdeu subitamente a visão, e nesse caso, não recuperou. Então, com frequência, fenômenos cardiovasculares impactam a visão, como você acabou de escrever, inclusive, podendo levar à perda da visão. Algumas vezes reversível, como nesse caso da isquemia transitória, mas nem sempre acontece assim, nem sempre evolui desse modo favorável. Então, é muito importante estarmos atentos. E como você descreveu esse caso também, que eu atendi, a perda súbita da visão. Então, o que acontece nessa paciente? Ela tinha o tabagismo, ela tinha também a hipertensão, e não se cuidou adequadamente. Infelizmente, perdeu a visão por conta disso. E a gente sabe de casos de pessoas jovens mesmo, como até mais jovens do que esse que você descreveu. No caso, eu lembrei de uma paciente de 30 anos, tabagista também, usava anticoncepcional, então, essa combinação de cigarro com anticoncepcional, ela fez uma oclusão da artéria da retina e perdeu a visão. E nesse caso, também, infelizmente, foi irreversível a perda dessa visão. Então, é muito importante esse tema, relevante, que você está levantando e mostrando para as pessoas da importância do cuidado, da atenção na visão e ao coração também. Nesse caso aí, esse paciente descobriu que ele tinha uma arritmia. E essa arritmia, ele resolveu fazer um tratamento bem intenso, porque a arritmia também pode levar à morte. Você poderia ter um novo trono, um novo coágulo, que fosse para uma parte do cérebro, deixar ele com alguma sequela, ou até mesmo a gente poderia vir a óbito. Então, assim, foi uma oportunidade ímpar ali que ele teve, às vezes por felicidade, ou às vezes por causa da anamnese, da conversa que a gente teve, a gente chegou a abordar esse assunto, o que permitiu que ele tivesse o tratamento adequado para o problema dele a tempo de não ter uma complicação ainda mais grave. Eu lembrei de uma outra paciente aqui que, na verdade, não era arritmia, mas ela também teve um AID. E aí ela foi para o cardiologista, fazendo os exames de rotina lá, de investigação, ela descobriu que ela estava com a artéria carótida obstruída em mais de 75%, e um coágulozinho, um trombozinho soltou ali, e ela também teve uma obstrução vascular. Então, assim, são detalhes aí que fazem diferença na hora do diagnóstico e na hora da prevenção, do tratamento. E tem muita coisa mais para a gente falar. É, bem interessante o que você mencionou, Wilson, de enxergarmos, olharmos e cuidarmos dos nossos pacientes como um todo. Então, o paciente chega para você, você disse, né, a felicidade de uma anamnese adequada, de um cuidado adequado, percebeu que tinha algo além de simplesmente uma consulta oftalmológica. Não é apenas para fazer a revisão de lentes, como eu mencionei. Então, o olhar atento que você teve proporcionou o diagnóstico de uma arritmia, particularmente a arritmia chamada fibrilação atrial, que é aquela arritmia em que o átrio, ele não se contrai, ele fica tremendo, e em função disso, pode formar coágulos dentro do coração. E esse coágulo pode se desprender e provocar um ataque isquêmico transitório, um AVC mesmo. Por isso, inclusive, a importância do diagnóstico para o tratamento, para prevenirmos fenômenos embólicos, onde o coágulo dentro do coração se desprende e vai parar, por exemplo, na artéria da retina ou no cérebro provocando um AVC. Você mencionou o aspecto da aterosclerose, que é a obstrução das carótidas, que levam sangue para o sistema nervoso central e também para a visão, e uma aterosclerose nessa região pode um coágulo também se desprender e provocar um AVC. Então, também é importante estarmos atentos a essa possibilidade de complicações oculares e vasculares em doenças como a aterosclerose, como esse caso que você mencionou. Interessante que é que, na verdade, não deveria ser dessa forma, mas às vezes a gente chega a fazer diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, de hipertensão dessa que a gente está conhecido, que a gente conhece, com o exame oftalmológico. Como algumas vezes, ou até na maioria delas, a hipertensão é assintomática, o paciente convive com ela durante muito tempo, às vezes, sem saber que está com hipertensão. E a hipertensão, ela provoca algumas alterações vasculares, inclusive no fundo do olho. Então, às vezes, no exame oftalmológico, quando a gente faz o exame de fundo do olho, a gente vê que não tem alguma coisa ali que não está legal, e aí é a oportunidade que se dá para que essa pessoa tenha o diagnóstico e o tratamento adequado. Porque o professor meu falava assim, às vezes, o primeiro diagnóstico de hipertensão arterial é uma parada cardíaca, é um infarto, um derrame, é alguma complicação mais séria. Então, assim, é interessante isso daí, né? Às vezes, no exame oftalmológico, você pode dar um diagnóstico e um tratamento de uma doença adequada. O pessoal que está chegando agora, eu estou falando aqui com o Carlos, o doutor Carlos, ele é cardiologista, um colega nosso aqui, do Grupo Acelerador Médico, que é um grupo de médicos do Brasil que a gente troca experiências, cresce junto. Fica aqui com a gente na live, vai ser interessante, nós estamos falando sobre vários assuntos bacanas, o doutor Carlos tem um trabalho fantástico na área de tabagismo, ele ajuda as pessoas a pararem de fumar, tá? Nós estamos falando da relação das nossas duas áreas, né? É algo meio apaixonante, mas para nós, pelo menos, né? E a gente quer falar em 30 minutos aqui, lógico, se tiver perguntas, alguma coisa, a gente está à disposição também, pode participar, pode mandar a sua pergunta, eu acredito que o doutor Carlos não vai ter problema nem mesmo, eu vou responder ele, eu também estou à disposição. Doutor, quer falar alguma coisa a respeito disso ou vamos seguir adiante? Sim, eu acho que foi muito interessante a sua colocação e recentemente, a questão de duas semanas, eu recebi uma paciente, uma idosa, que foi encaminhada pelo oftalmologista. Ela teve uma perda súbita da visão no olho e o diagnóstico foi de trombose da veia da retina. E ele me encaminhou para investigar a causa disso. E no caso dessa paciente, a provável causa foi a hipertensão arterial, ela estava com a pressão muito alta e não sentia nada. E a primeira manifestação foi a perda súbita da visão. Então você disse muito bem e é importante a gente chamar a atenção de que a hipertensão é uma doença silenciosa e muitas vezes, mesmo sem sintomas, já há lesões, inclusive no próprio fundo de olho, quando você atende os pacientes hipertensos, percebem que essa pressão não está bem controlada. Então eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, a importância do cardiologista encaminhar para o oftalmo para avaliação do fundo do olho. Então tanto a hipertensão quanto o diabetes agridem muito o fundo de olho e podem trazer problemas sérios. e o oftalmo, por sua vez, também vai perceber que esse paciente hipertenso não está bem controlado olhando apenas o fundo de olho. Então essa integração das especialidades é muito importante e o principal beneficiado é o paciente. Então a medicina é algo realmente fantástico. Para quem não acompanhou, eu tenho feito essas lives às quartas-feiras e eu já conversei com colegas de outras áreas e falando de assuntos comuns com a parte da oftalmologia. Olha só, eu já falei com uma ginecobesteta, com um otorrinolaringologista, com um endocrinologista, com um reumatologista, com um cardiologista, temos combinado com um neurologista e aí não para. A ideia é falar com todos porque na verdade é o que você falou. Nós não tratamos um órgão, nós tratamos uma pessoa e essa pessoa tem várias coisas que influenciam na saúde dela, não só na saúde do olho, na saúde mental, no coração, ou seja, no aspecto físico e mental dessa pessoa que intervém em todos os órgãos. Então isso que é interessante, bem bacana isso. Para quem gosta mesmo é algo realmente fascinante. A gente se torna especialista cada vez mais de uma pequena área, mas a gente não pode esquecer do tudo, né? Então, falando, dando prosseguimento, eu lembrei aqui de uma frase de um colega cardiologista aqui de Maringá, né? Ele olhou para mim uma vez e falou assim, Wilson, quem vê cara não vê colesterol. Porque assim, a gente tem a ideia de quem tem colesterol alterado e quem tem que ter que ser lido, são pessoas, geralmente, homensas, pessoas que estão com pressionamento do peso, que são sedentárias, esse tipo de coisa. Mas existe o componente genético. Às vezes, pessoas muito magrinhas, elas podem ter problemas graves com colesterol. E na parte do olho, também, às vezes, a gente vê alguns sinais. As artérias do fundo do olho, elas formam uma camadinha que a gente verifica no fundo do olho, que chama anel de prata, anel de cobre, que faz uma marcaçãozinha lá bem típica, bem característica, que a gente consegue de olhar o fundo do olho, muitas vezes, saber que essa pessoa pode sim ter um problema de colesterol aumentado, de triglicerídeos. Então, isso é muito interessante, porque também dá oportunidade de diagnóstico a tempo. Na córnea, também, na parte mais anterior e transparente do olho, quando a pessoa, geralmente, jovem, tem um contorno em volta dos olhos, e chamá-lo semil. Isso pode ser genético, mas também pode ser um sinal que a pessoa tem aumento de colesterol também, triglicerídeos também. Então, tem vários sinaizinhos, várias coisas assim que nos fazem remeter à questão cardiológica também, aos cuidados com esses assuntos aí. O que você nos diz a respeito de tudo isso que a gente está comentando, a respeito de triglicerídeos, colesterol, o que nós temos? Tem bastante coisa para falar. muito bom você mencionar isso, porque a questão do triglicerídeos e do colesterol, ele é uma questão em que o paciente tem isso, muitas vezes, geneticamente, colesterol elevado, triglicérides elevados, tem a questão de hábitos alimentares, mas tem a questão genética. E, às vezes, como você mencionou, a pessoa é magra, mas tem o colesterol muito alto. Aliás, o paciente mais jovem que eu tive com infarto tinha apenas 24 anos e o único fator de risco que ele tinha era colesterol elevado. Ele tinha uma doença chamada hipercolesterolemia familiar e infartou com 24 anos. Então, é muito importante a dosagem no exame de sangue do colesterol, porque não vai esperar sintomas também. Assim como a hipertensão, uma doença silenciosa, também o colesterol, muitas vezes, é silencioso. Tem esses sinais que você mencionou, tem, eu acrescentaria aí os chantelasmas, eventualmente, aquelas manchas amareladas que podem surgir, que podem ter correlação com o colesterol, mas, na maioria das vezes, é apenas o exame de sangue que fará o diagnóstico desse colesterol elevado e do triglicérides também. No caso do colesterol, é muito importante a questão genética. Apenas 30% do colesterol vem da alimentação. O triglicérides é uma gordura que é formada de carboidratos, aí a alimentação é mais preponderante. Então, principalmente, para quem tem o triglicérides elevado, a diminuição da ingestão do carboidrato é muito importante. Então, a mensagem que eu daria é importante que você conheça o nível do seu colesterol através do exame de sangue e é exatamente esse colesterol associado a outros fatores de risco como a hipertensão, como o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, é que vão desencadear a aterosclerose, que é a principal doença do aparelho cardiovascular e a responsável por muitas mortes, é a principal causa de morte no mundo, particularmente levando ao infarto e ao AVC. Bacana, então. Pessoal que chegou agora, boa noite, né? Tem um pessoal que está entrando aqui. Essa live vai ficar disponível depois, no nosso Instagram, na parte do IGTV. E nós estamos falando sobre alterações de visão e cardiológicas que se relacionam, né? O doutor Carlos é cardiologista, eu sou oftalmologista. e está um bate-papo bem interessante aqui sobre essas doenças, essas alterações e sobre os cuidados, principalmente, né? A gente não quer que a pessoa, o principal objetivo nosso é cuidar, é prevenir, né? Por isso que a gente fala disso, a gente não quer que a pessoa tenha um AVC, a gente não quer que a pessoa tenha um IT, que a pessoa enfarte, que a pessoa tenha um derrame, a gente quer cuidar, prevenir. E essa é a parte mais legal do trabalho que a gente está fazendo aqui, colocando esse bate-papo, essas informações, que eu acredito que pode ser útil para muitas pessoas de vocês, muitas pessoas, inclusive amigos de vocês. Então, se vocês quiserem, compartilhe isso aí para algumas pessoas, marca aí, manda um aviãozinho que aí depois essa live vai ficar disponível para vocês, tá? A nossa previsão é de falar por 30 minutos, então, estamos quase no finalmente aqui, mas a gente está aberto também para perguntas, viu, pessoal? Quem quiser perguntar, a gente está à disposição, tá? O pessoal está aqui escrevendo, comentando, e se tiver alguma pergunta aqui, a gente também vai estar respondendo. Bom, a gente já falou aí das alterações de ABC, arritmia, oclusão, né? Doutor, me perguntaram esses tempos atrás, uma pessoa que, a princípio, não tem histórico familiar de triglicerídeos e aumento de triglicerídeos ou hipercolesterolemia, né? Ela teria indicação de começar uma prevenção cardiológica em determinada idade? Tem algum fator que faz a gente pensar nesse início de prevenção? O que você pode dizer? Olha, eu acredito que todos nós, todos nós, inclusive nós dois, né? precisamos trabalhar com o estilo de vida saudável. O médico precisa ser um exemplo também, né? Não é só falar para ter medidas de estilo de vida saudável e precisa fazer. Então, todos nós aqui precisamos ter um estilo de vida saudável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os pilares da saúde seriam não fumar, não abusar do álcool, atividade física regular e alimentação saudável. Então, isso vale para qualquer pessoa em qualquer idade. É muito melhor você, inclusive, começar isso desde a infância. Aliás, no caso do tabagismo, por exemplo, 90% dos tabagistas começaram e começam a fumar antes dos 19 anos. Então, esse é o foco da prevenção para que as pessoas não comecem a fumar, mas também não apenas a questão do cigarro. Eu costumo, nas palestras que eu faço, dizer, olha, não podemos ter um fator de risco de estimação. Muitas vezes a pessoa fala, eu paro de fumar, mas não pede para eu largar o doce. Eu paro de fumar, mas não pede para fazer a caminhada. Não, a gente precisa tratar o todo, senão você vai ficar com o risco ainda de adoecer de uma doença que pode ser evitada e prevenida como você mencionou. É muito gratificante para a gente quando a gente consegue promover saúde e evitar doenças. Tem uma colega que trabalha comigo no nosso programa de trabalhismo, ela fala, tem um médico da saúde e da doença. O médico da doença é aquele que trata as complicações. E o médico da saúde que promove a saúde previne as doenças. E é muito bom que nós estamos fazendo isso aqui, promovendo saúde, prevenindo doenças. Então, a minha mensagem seria, adoção do estilo de vida saudável em qualquer idade. E em qualquer idade vai desde a infância até a terceira idade, porque muitas vezes na terceira idade a pessoa pensa, ah, eu já vivi bastante, agora não adianta prevenir. Adianta sim, adianta, adianta parar de fumar, adianta começar a fazer uma atividade física, controlar bem a sua pressão, melhorar a alimentação, controlar o peso, tudo isso é importante para a saúde do coração e também dos olhos. Isso aí. É interessante isso que você me falou, né, agora, né, falou aqui com a gente. Tinha um professor meu também de cardiologia que falava assim, fumar, parar de fumar é muito fácil. Eu conheço algumas pessoas que já pararam umas 10 vezes. E para, começa, para, começa. E assim, é realmente um vício bem ruim, né, porque entre os diversos vícios que existe aí, né, ele ainda é encarado como uma droga ilícita. Você compra, né, com facilidade, apesar de todas as complicações, todos os problemas, né. Então, tem esse detalhe aí, né. Quanto à questão de hábitos, né, isso é uma das coisas mais difíceis que existe, né, de a gente mudar um hábito, um comportamento que a gente tem, né. Ah, vou começar a caminhar, tem que ter, assim, regularidade, tem que ser sempre um período, não adianta fazer, faço uma vez por mês, faço de vez em quando. E talvez o grande problema seja esse, criar a regularidade, porque depois que você cria aquele hábito, você incorpora ele e fica mais fácil, né. Então, assim, se às vezes é difícil você começar com o que seria o recomendado, né, três vezes por semana ou mais, comece fazendo uma. Quem está fazendo uma, já está fazendo alguma coisa, já está começando, né. Depois que começou uma, comece duas. Isso aí é mais, assim, algumas pessoas que eu já ouvi falar também, que a partir da vigésima primeira, a fala, como que eu vou dizer, a partir da décima, da vigésima primeira, momento, na verdade, que você faz uma determinada atividade, você passa a criar aquele que seja um hábito. Aí fica muito mais fácil de fazer. E aí, a partir daí, você sente até falta, porque atividade física, por exemplo, é algo que, depois que você começa, você sente falta quando você não faz. Eu estou trabalhando nisso também, né, como você diz, a gente fala de hábito de saúde, mas a gente também tem que fazer. Eu ando de bicicleta, geralmente é final de semana, estou andando aí uns 40, 50 quilômetros cada vez que eu ando, já dei até 100. Tem o exemplo na família de minha irmã, por exemplo, que estava aqui agora, não sei se está aí, anda 100 quilômetros cada vez que ela anda. Então, tem pessoal aí incentivando a gente, né, para a gente poder fazer. Mas isso é bacana. Olha, já tem algumas perguntas aqui para a gente, vamos ver o que tem aqui. Perguntar aqui para mim, se quem tem problema nos rins, é a Ângela, Oi, Ângela, boa noite. Quem tem problema nos rins, pode ter a visão alterada por causa do aumento da pressão? Pode. O aumento da pressão arterial pode, seja ela provocada pelos rins, seja provocada por qualquer coisa, ela pode provocar todas as consequências de uma hipertensão arterial. Derrame, OVC, uma hemorragia, uma obstrução vascular, enfim, pode sim, tá? E os cuidados aí devem ser com a causa, né? Se a causa é o rin, por que o rin está causando? É uma obstrução, é uma doença crônica renal, é uma litíase, é o diabetes que fez lesão, é a própria pressão arterial que danificou o rin, então, tem várias coisas aí, tem que verificar a causa, né? Carlos, quer complementar alguma coisa para ela mais especificamente? Sim, aí eu lembro também da questão da hipertensão maligna, aquela elevação súbita e rápida da pressão arterial, que pode inclusive levar à isquemia do nervo óptico e um dos sintomas é a perda da visão. Então, na maioria das vezes, a hipertensão é silenciosa, mas essa hipertensão maligna, que ela sobe muito rapidamente, ela traz sintomas, dor de cabeça, confusão mental e possibilidade de perda da visão também. É uma emergência médica nesse caso. Verdade. A Silmara, boa noite, Silmara, está perguntando assim, acho que é para você aqui. Minha madrastra começou a ficar desde os nove, eu acho que é fumar, que ela quis dizer. Começou a fumar desde os nove anos de idade. Será que é possível ela abandonar esse vício? Ela também tem diabetes e fica muito preocupada. Sem dúvida, é possível. É possível para todo tabagista deixar de fumar. muitos pacientes chegam no nosso programa, no nosso grupo e dizem, ah, eu não consigo. Na verdade, é que ele ainda não tomou a decisão, porque é possível para qualquer paciente deixar de fumar. Eu costumo dizer que ele precisa do DDA. Primeiro, a decisão, decisão de parar de fumar, a determinação de resistir à vontade quando ela vier e a atitude de mudar o estilo de vida. é claro que aqueles que têm uma abstinência muito intensa e forte vão precisar de alguns medicamentos para aliviar esses sintomas de abstinência. O que o... Quando é um familiar, no caso dessa pessoa que está questionando, é muito importante acolher o tabagista, porque é comum o familiar receber bronca e aí a bronca não ajuda o tabagista. Pelo contrário, ele vai em direção ao cigarro e dar as costas para quem está dando bronca. Então, é importante dizer, o tabagismo é uma doença e o doente precisa de ajuda, de cuidado, de tratamento e o tabagista precisa disso. Tem medicamentos, inclusive, para aliviar os sintomas de abstinência e ajudar o tabagista a parar de fumar. Então, é possível, sim, para qualquer pessoa deixar de fumar. Beleza. Outra pergunta aqui para vocês. Essa é da Cristina. Boa noite, Cristina. Inclusive, eu tenho um convite especial para vocês que estão aqui. Semana que vem vai ser uma live diferente. Eu vou fazer essa live junto com a professora Cristina. Nós vamos falar sobre o quanto que esse ambiente de isolamento social tem influenciado no comportamento e na visão das crianças, dos alunos e dos pais. Então, vai ser um bate-papo muito legal. Esse vai dar joia para as crianças, para os pais, para os professores. Então, fica aí o convite. Semana que vem, quarta-feira, às oito horas da noite, com a Cristina. E ela me perguntou, na verdade, perguntando para vocês, quem é fumante passivo? Também pode ter problemas no coração ou afeta só o pulmão? sim. O fumante passivo também tem um aumento de risco de adoecer e de morrer prematuramente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, sete milhões de pessoas morrem anualmente no mundo vítimas de doenças causadas pelo cigarro. E até um milhão de pessoas morrem por serem tabagistas passivos. Olha o impacto disso em termos de saúde pública no mundo inteiro. Então o tabagista passivo é aquela pessoa que não fuma mas está exposta passivamente à fumaça do cigarro. Na poluição ambiental ele convive com o fumante, ele respira o ar contaminado pelos produtos tóxicos do cigarro e tem o risco de adoecer e de morrer prematuramente como fumante. Então é muito importante também que a gente dê esse alerta que o fumo passivo é extremamente prejudicial ameaçador inclusive com aumento do risco de morte mesmo. Então é muito importante aliás a lei que se proíbe fumar em ambientes de uso coletivo é para proteger o não fumante. Então precisamos respeitar isso inclusive dentro das residências. As crianças são vítimas os idosos são vítimas de fumo passivo e nós precisamos ter esse alerta obrigado por essa pergunta por levantar esse tema aqui. Beleza. O José Pereira falou boa noite Deus abençoe os doutores obrigado a você também José. Glaucoma congênito ele tem os dois olhos e pressão alta em 21 e 22 em cada olho. O glaucoma congênito é um papo que a gente vai ter mais pra frente inclusive tem uma situação recente de uma paciente que eu estou acompanhando é um caso que deve ser diagnosticado tratado o quanto antes porque tem várias implicações às vezes até para o resto da vida da pessoa e da criança e provavelmente o José teve esse problema descoberto mais cedo e infelizmente deve estar agora conseguindo tratar não sei da sua história mas realmente é um problema bem complicado tratado e que quanto mais cedo é diagnosticado e tratado melhor é e aí fica uma questão importante também alguns pais ainda me perguntam meu filho começou a ler agora está na escola eu posso levar ele para a primeira consulta oftalmológica gente a consulta oftalmológica a primeira não é quando está alfabetizado a primeira é na maternidade no teste do olhinho a partir daí é uma vez ao ano que a visão da criança se desenvolve até os sete anos de idade depois desses sete anos de idade a pessoa pode ter o olho perfeito mas se alguma coisa atrapalhou o desenvolvimento desse olho ela não recupera mais tá então importantíssimo aí pessoal levar as crianças para a avaliação oftalmológica o mais cedo possível tá e a partir daí o oftalmo vai determinar com a história com a amnese com o problema que encontrar tá bom um abraço José vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui minha irmã tá falando que o tema foi muito bom que bom que você tá assistindo estamos falando aqui o tema tá muito bom online fazem tô apanhando aqui da informática é uma coisa que eu comecei a fazer agora meu Carlos faz dois meses que eu tô tentando essas ondas de live aqui tenho aprendido bastante tenho gostado muito também mas eu ainda apanho um pouquinho muito bom o tema as aulas online fazem porque as horas no celular ou no computador sejam perigosamente aumentadas é exatamente ela tava referindo ao próximo tema da nossa live também isso aqui na verdade é uma consequência indireta da pandemia o mundo ficou mais online a gente tá mais tempo na frente da telinha do computador do celular querendo ou não e as crianças agora tá a maioria delas em casa estudando aprendendo então é algo inevitável e tem muitas consequências e tem algumas coisas algumas dicas legais que a gente vai passar aí pra poder prevenir pra tentar melhorar algumas coisas nesse contexto que a gente tá vivendo também tá bom então fica o convite semana que vem 8 horas vamos falar sobre a questão de isolamento e repercussões na saúde dos olhos e da saúde geral das crianças professores e das crianças professores e dos pais tá bom bom em termos de pergunta aqui eu acho que finalizamos ah não tem mais aqui ah tá Kelly também falou que o cigarro afeta a saúde individual e coletiva ela é cirurgião dentista e na boca o prejuízo também é visível e terrível é verdade obrigado é verdade aí chama atenção do risco da combinação de álcool com tabaco que aumenta muito o risco de câncer de boca no nosso programa nós temos muitos pacientes infelizmente com esse tipo de lesão câncer de boca particularmente com a associação tabaco e álcool essa é outra questão tabaco e álcool eles provocam geralmente a pessoa que fuma e bebe muito acaba tendo uma carência vitamínica alguns problemas de visão também recentemente eu tive até comentei contigo um paciente com uma síndrome chamada tabaco álcool que a pessoa perdeu a visão de uma forma assustadora e rápida tá e ele está fazendo agora o tratamento eu acredito que tem boa chance de recuperar mas aí entra a questão dos hábitos ele vai ter que largar outro cigarro e vai ter que largar o álcool né eu até fui de certa forma um pouco duro com ele e falei assim você vai ter que fazer uma escolha agora e essa escolha não dá pra esperar mais chegou no momento então você vai ter que decidir você para ou vão parar com você e é mais ou menos isso aí né Carlos é verdade é verdade a vida a vida nos obriga a fazermos escolhas e eu acho que é muito importante isso que você falou para esse paciente porque é oportunidade dele escolher a saúde e escolher a prevenção de doenças através da mudança de hábitos não é fácil mudar hábitos você também já mencionou isso nessa live mas é muito importante e outro detalhe é tem ajuda peçam ajuda encaminhem para ajuda aqueles que vocês acham que precisa de um apoio do suporte de um cuidado para mudar os hábitos beleza pessoal nós acabamos as perguntas aqui que estavam sendo faladas que ele só mencionou também a questão do paladar que também altera bastante em questão de cigarro inclusive é algo interessante isso porque a pessoa quando para de fumar ela engorda algumas vezes mas não necessariamente sempre e um dos motivos é que ela começa a sentir melhor o gosto dos alimentos do paladar o cheiro isso melhora bastante sem contar as outras maravilhas que são proporcionadas quando a pessoa para de fumar saúde de uma forma geral melhora então às vezes a culpa da questão do aumento de peso quando a pessoa para de fumar é justamente isso a pessoa se sente melhora o gosto dos alimentos é verdade além disso aumenta aumenta o apetite também mas sem dúvida melhora o olfato melhora o paladar em média há um ganho de peso de 2 a 4 quilos alguns não aumentam nada o peso particularmente aqueles que adotam hábitos alimentares saudáveis e atividade física junto esses não não aumentam o peso então é importante essa mudança do estilo de vida para promover saúde deixar de fumar alimentação saudável e atividade física regular não vai permitir o ganho de peso para o ex-fumante é isso aí bacana pessoal quem está assistindo a live aqui então que segue o doutor Carlos aí no instagram eu faço o convite para que o training siga eu sei que a gente geograficamente está longe mas tem muita coisa interessante relevante que a gente coloca aqui no nosso grupo e os que estão me seguindo também eu faço o convite que sigam o doutor Carlos inclusive conheçam o programa dele sobre tabagismo que é algo impressionante muito bacana vale a pena conhecer tá bom e eu gostaria aqui de colocar à disposição para fazer suas considerações finais aí doutor e para a gente se despedir desse pessoal aí também e para fazer o convite para outras também que a gente de repente venha fazer juntos né obrigado obrigado mais uma vez pela honra do convite o privilégio de participar com você da sua live e identifiquei aqui muitos dos meus seguidores também que eu peço que sigam doutor Wilson agradeço muito esse tempo de vocês essa disponibilidade e espero que a gente possa contribuir para promover saúde no nosso país muito obrigado eu costumo encerrar no meu canal no youtube doutor Carlos Henrique Costa com um abraço no seu coração um abraço para você Carlos doutor Carlos um abraço para todos que ficaram com a gente até aqui lembrando que essa live vai ficar disponível então se você não assistiu inteiro e quiser depois dar uma olhadinha passa lá marca aquele amigo teu que fuma marca aquele amigo teu que pode ter algum problema de coração de visão para que ele acompanhe não só essa live mas tudo que a gente está colocando aqui no nosso grupo no nosso perfil do instagram e nos nossos perfis aí das redes sociais também tá bom gente um grande abraço fiquem com Deus doutor Carlos vamos marcar outro hein gostei vamos sim com certeza prazer prazer tchau tchau